Vocês sempre pedem teorias aqui no canal, de como eu acho que será o final de alguns personagens. E hoje trago pra vocês como penso que será o final de Jeff em As Aventuras de Poliana. Mas antes de irmos palpitar e especular um pouquinho, já sentem o dedo no like e comentem de qual personagem você deseja que eu faça uma teoria. Vou ler todos os comentários e o mais votado ou citado será o próximo vídeo. Recado dado, então vamos ao vídeo. Jeff é um dos meus personagens favoritos na novela. Ele é inteligente e luta pelas coisas em que acredita. Claro que já andou dando algumas mancadas como ficar nas mãos do rato. Mas nunca deixou de ter um bom caráter e de ser um bom filho. A morte do seu pai acabou abalando sua família e o fez tomar a frente da situação. Acho que seus talentos vão levar bem longe na Onze. Acredito que Jeff e Sérgio também irão ajudar a desmascarar Roger. Fiz até um vídeo sobre isso e vou deixar na descrição e no final deixo aqui. Com isso, ele deve ser promovido e ser reconhecido por Otto quando ele reassumir a presidência da empresa, ficando com o cargo de Sérgio, que deverá ser promovido ao antigo cargo de Roger, que provavelmente deverá acabar preso. Aparentemente, Jeff deverá continuar na segunda temporada da novela. Então, penso que ele terá um papel importante na empresa, que ficará bem financeiramente e até sentimentalmente com Brenda, pelo menos até o fim da primeira temporada. Com certeza, irá ajudar a mãe e sua irmã Kessia. Na segunda temporada, ele deverá retornar sendo um dos maiores nomes da empresa Onze e, graças a seus talentos, ser reconhecido em todo o país pelas tecnologias que ajudará a desenvolver. Bom, mas essa é a minha opinião de como será o final de Jeff na primeira temporada da novela. Concordam? Discordam? Tem outra teoria em mente? Então, comente que estou sempre lá embaixo respondendo vocês. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas se Deus quiser, logo logo, a gente se vê no futuro! Tchau! 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 Tchau!